O aparelho chapéu atolado se movendo na cultura é Lohrider, morreu mano? Tá grande site picano, tá grande cultura é Lohrider, tá grande vive picana Vamos ver se tá no sangue, né parceiro? Vamos ver se é verdadeiro ou mesmo, morreu mano? Meu irmão, já mandei, já me mandei O som raiado aí, a bala atrás já sabe, onde vai ser rolê, o céu está azulado Então diga lá na sua caleta e vai pro afalto Os malaco desce, morre com a erlobate na trilha, minha carripa brilha, malandro não vacila Então vamos embora, preboizada na bota, calcinha que não decola Me joga, me canta, som pagando, volando, me olhando E os boys se mordem, vê malandro de leite, para caprice na cara dos boys Que não colocam nós, somos nós, essa boys da favela Que dói na capela da santa A Guadalupe me encanta com uma garamanta Pega nos trilhos, no pirico, teu milho tá fudido, meu motivo pra bandido Teu perdido, cai meu filho Tu quer se envolver, tu quer me fuder, vai dizer Paga me diz que sabe, botar uma low bike na trilha Mas olha, tá tirando onda na banca, se não tu se joga não cola Com nós, somos nós, essa boys da lapela Não queima a favela, mandela, se segura seu pé Da burguesada que gela, sai da reta, calcinha dela Pela cueca, sua cadela nos masto, te cango Não chega, pagando, cangando Cangando, sossego, olha os malbrancas ganhando Dando flecha, se fecham na trilha Indica essa fita, se corrija na família Acredita, não vacila na fita, otário Poxa a vela, tô lá Tua foto tá tirada, minha cultura é global Sobre do rato, malaco, não sei voar nos filhão Na picadilha, na cultura, humildade, ladrão Quem é você pra querer ter? Minha cultura, o meu lazer Você é a pena, sonho em ver Se vão no cima e me dizer Quem é você pra querer ter? Minha cultura, o meu lazer Você é a pena, sonho em ver Se vão no cima e me dizer Sabadão, no cunhão, a gente sai no espinote Na chifra de rolê, queimando fava de bode Chapéu atolado, aqui não cola na banca O pico é só baluncos e se canta bacana Sou mais eu, na raleta, chifra, favela Feito louco até os bens, me convido sem guela A reta, minha meta, correria mais certa Na guerra dos ticanos, só rapaz que impera Vem com nós, vem com nós aí Vem com nós Na cultura low high, espada o sangue na voz Ticano, minóis, e fulano pagando O cantando, diz que é bilhão Chegando e se apossando na cultura, nos trajes O ninguém diz que sabe Tá na piolagem pra mim Aqui não vira, não briga na pista Vou só na picadilha, ganhando a sua trilha Na pista, coitada Jogada, falada Danalha Deu ponto, não serve na quebrada Mancada Foi mala na área Que rasa, campada, ou em cara Leva o som de que bala Na cara dos gambé Peguei o prêmio pré Pagando um qualquer Se cresce no zigue é de mané Tô legal, paga pau, me faz mal Aqui é vida real Natural, radical Tá vendida Puta figurina da pista Carripa, bike tube Brasil Outra vida Acredita, zoião Sai do chão Rabelão Vacilou Foi verdade no coração Tá conhecendo o fião Tá responsa, sem onda No jolê, no asfalto Tá humilde Favelado, tá tirando o barato Na chifa do vácuo E tá lá, meia-quatro Vai guiar o tomado Ticando preparado Decola Na glória, na fé Vamos embora de pé Só quem é Aqui não cola gambé De moreca No asfalto Nos carros Na trilha E bling, bling, bling Nossa senhora Guadalupe Minha nova fase A padoeira Me desculpe Mas olha que simulhe Desculpe, senhora Jante da cultura O Longhide é da favela Não é pra filha da puta Quem é você Pra querer ter E a cultura O meu lazer Você é a pena Sou em pé Se for no si Me dizer Quem é você Pra querer ter Minha cultura O meu lazer Você é a pena Sou em pé Se for no si Me dizer Quem é você Pra querer ter Minha cultura O meu lazer O meu lazer É isso O reino, o reino, o reino. O reino, o reino, o reino, o reino. O reino, o reino, o reino, o reino. 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 O reino, o reino. O reino, o reino, o reino. O reino, o reino, o reino. O reino, o reino. O reino, o reino. O reino, o reino.